O dia, o pôr de alas, a bela malabragem, esse é o baluarte da nossa boa cidade. Esse homem que fundou o time e a família dele, quer dizer, ele fundou o time que veio a ser a boa cidade, o time que ele fundou, das glórias desse time, fazia-se um bloco em Padre Miguel, e desse bloco, junto com o mestre André, que era da família dele, o Macumba, Macumbinha, Tio Vivinho, e um bom número de pessoas que estão aqui, faziam a chegada em Padre Miguel, no Ponto Chique, chegavam de caminhão e aquilo fazia-se um bloco. E desse bloco, fez-se a escola, juntando, é claro, com Maria do Sirite, a Chica e outros segmentos mais. Mas foi o Ivo que teve a ideia de fazer esse time e que veio hoje culminar na mocidade que nós temos. Esse homem realmente é um baluarte do samba. Ainda vivo. Seu Ivo, e o tempo inteiro é homenageado na sua opinião, como o senhor merece? Todos os sábados, todos os domingos mesmo, fazem homenagem a mim, até choram. É uma ligueira que eu tenho, né? Convidado pela velha guarda, que eu não era da velha guarda. Eu fui mesmo bateria no Senhor da Hora, levei 12 anos em cima da Hora, me afastei no Boi Manigueiro. Aí voltei para a mocidade independente, para a velha guarda. E tinha um na velha guarda que não queria me aceitar. Eu, como fundador da mocidade, ele não queria deixar eu vir para a mocidade. Chamasse-se Cambalhota. Hoje em dia, para mim, é um inimigo. Cambalhota. A pele dele, ó. E já dois, dois tinha morto. O voo Branquinha. Não. Queria dar um arrasteiro, o Cambalhota. Teve um que já morreu, que falou assim, não, esse merece vir para a mocidade, porque esse é o verdadeiro fundador da mocidade. Chamava-se o Branquinha. Era Olímpio, né? É Olímpio Correia. Olímpio Correia. Olímpio Bonifácio. É Olímpio Bonifácio. Olímpio Bonifácio. E eu estou aí na velha guarda, com muita satisfação. Devagarinho, precisa ser muito, né? Do jeitinho da velha guarda. Olímpio Correia. Olímpio Correia. Nas noites em Luarás, no tempo do Cativeiro, todos devem conhecer a fama de Carrasco, o Adel Trigueiro. Mas, existia um porém, é que o seu coronel, toda a fúria perdia. Quando escutava no terreno, o preto velho, amarrado no trono, que noava uma singela melodia. Mas, existia um porém, é que o seu coronel, toda a fúria perdia. Quando escutava no terreno, o preto velho, amarrado no trono, quando arrumava uma singela melodia. Era o samba, sim, sim, entoado com sentimento e dor. Esse ritmo cadenciado, que pelo Brasil se propagou. A dioponia, imprensa falada, associação, departamento de turismo, que com muito brilhante expor, pelo nosso samba trabalhou. A confederação brasileira lutou pelo mesmo ideal, para que o samba se tornasse um orgulho nacional. Para que o samba se tornasse um orgulho nacional.